E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus nomes da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo, mano, na oficina ver o Audi R8 e galera, eu tive boas notícias. Eu tive uma notícia em que o Audi R8, mano, tá num estágio, assim, de conserto muito avançado e tá de uma forma, assim, que eu acredito que vai animar a gente bastante. Vocês lembram aí que o carro foi pra oficina, né? E a gente tava esperando chegar o farol, o para-choque e algumas peças. E várias dessas peças chegaram e já estão lá na oficina onde tá pintando o carro. A única coisa que não chegou ainda é o farol. Na verdade, chegou um farol lá na oficina, porém, é um farol quebrado. É um farol que vai ser usado pra alinhar ali o capô, o para-choque e demais peças. Mas não é porque o farol não chegou ainda que o carro já não tá praticamente pronto. Eu acredito que o carro praticamente, tipo assim, vai ficar pronto e só vai faltar chegar o farol pra gente encaixar e sair com ele pronto da oficina. E eu quero levar vocês lá junto comigo, né? Porque eu sei que com esse negócio que aconteceu aí com o R8, a gente ficou muito chateado aqui no canal, né? Porque foi uma parada muito rápida, foi uma parada que me pegou muito de surpresa, pegou muitos de vocês de surpresa. Muitos ficaram assustados, eu então nem se fala, fiquei muito assustado com isso. E nesse momento aqui agora, eu tô indo lá pra gente ver o carro e ver como que tá a situação dele. Porque me falaram que tá, tipo assim, na reta final das retas final mesmo pro R8 ficar pronto. Ó, a moto que tava lá na hora do acidente lá, que acabou caindo, tá aqui em casa, porque eu peguei ela lá com o rapaz, né? Pra arrumar pra ele, ó. Ó, amassou o tanque, ralou ali, ralou aqui, quebrou essa setinha aqui. Não aconteceu muita coisa demais ali na moto dele, né? Mas eu acredito que nem fica caro pra arrumar aquilo ali. Mano, o cara da moto, velho, um cara muito humilde, um cara muito trabalhador, sabe? Então, eu me responsabilizei, assim, em deixar a moto dele top, tá ligado? Então, nesses próximos dias aí, eu vou tá dando um talento e vou trazer atualização também daquela Titan ali, que é do cara que se envolveu no acidente do R8. Vou lá agora, mano. Ó que negócio louco. Indo ver um R8 na oficina de fã, mano. De fanzeira. E essa fanzeira aqui, galera, é minha por enquanto, né? Por enquanto é do canal. Mas ela é de presente pra um de vocês. Ela vai ser sorteada lá no meu Instagram. Tá aparecendo aqui em cima. Então, eu quero que você vá lá no meu Instagram já. Começa a me seguir, porque já, já tá saindo a foto oficial dessa fanzeira aqui que eu vou presentear um de vocês pra participar. É de graça, não é rifa. Não tem que pagar nada pra participar. A não ser que você queira ser um dos patrocinadores desse sorteio e ganhar aí mais de 30 mil seguidores, até 50 mil, 60 mil seguidores por R$ 1.500, tá? Quem quiser dar um up aí na sua conta do Instagram, eu vou deixar aqui, ó, o telefone aqui, ó, do contato pra você ser patrocinador. Esse telefone não é o meu. Então, só entre em contato quem tiver interesse mesmo, beleza? E, gente, vamos ligar aqui, ó, essa nave aqui, ó. Ó, a bichinha tá filé, mano. Ó, olha que coisinha linda essa moto, mano, ó. Você é louco, hein, mano? Ó, de graça pra um de vocês, hein? Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui agora a fanzeira. Vamos lá visitar o R8, vamos ver se realmente tá quase pronto. Bora comigo, partiu, moleque! Mano, cheguei aqui, onde estamos arrumando o Audi R8. Olha aí o brabo aí, rapaziada. Mano, olha que o retrovisor do bicho tá caído aqui, ó. Porque vai ter que ser tirado, tá ligado? Pra pintar esse canto aqui, ó, da porta que arranhou, né? E esse cantinho aqui também. O capu ainda não tá 100% alinhado, tá, galera? Ele só foi encaixado aqui e o carro ganhou forma já de novo, né? Para-choque tá no lugar. Esse farol aqui é o que eu comentei com vocês, que não é o dele, ó. Tá com esse vidro aqui quebrado, tá ligado? Então não vai ser esse farol que vai ficar no carro. É outro farol, um farol novo que tá vindo. Mano, já vai dando uma emoção, né? Porque eu vou te falar, eu tô até sonhando já com o carro. Já tô até começando a ter delírio, tá ligado? Tipo, no meio da noite eu acordei sonhando com o carro, mano. Pra vocês terem uma noção, o jeito que isso aqui já tá mexendo comigo. Olha isso, mano. Tá ganhando forma, hein? O brabo tá ganhando forma. Mano, ó. Para-choquezão aqui, ó. Chegou. Agora, ó. Agora o que resta aqui é eles fazerem o alinhamento do para-choque com o capu, tá ligado? O capu e o para-choque com o farol também. Por quê? Porque depois que tiver alinhado, que aí eles vão lixar tudo e vão pintar, né? Eles tão vendo que o para-choque tá cinza, tá da cor do capu, né? Só que o capu já veio desse jeito. E pelo que ele me falou ali, não tá muito bom essa massa que tá no fundo aqui. Não sei, esse primer que fala, né? Então ele vai arrancar tudo isso aqui e vai fazer do zero, mano. Tipo assim, pro negócio ficar realmente cheirando novo, né, galera? Ó, olha aí. Tá ganhando forma. Mano, que da hora, né, galera? Que da hora que o R8 tá voltando. Eu fico muito feliz. Igual eu falei pra vocês, mano, eu tô tendo até sonho com o carro. Tô até sonhando com o carro e não vejo a hora disso aqui ficar pronto, sabe? Ó, aqui tem algumas peças dele, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa peça aqui, galera, é a capa que vai por cima do pneu, tá ligado? Por cima do pneu aqui, ó. Vai aqui dentro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tá dobrada porque é uma peça de plástico, né? Mas ela vai aqui por cima, ó. Tá ligado? Vai aqui por cima ali pelo lado de dentro, ó. Vamos abrir aqui? Pra você dar uma olhada, ela vai, ó, por cima dessa canaleta de rodas. Assim como lá do outro lado, ó. Aqui do outro lado, ó. Tá vendo essa peça aqui, ó? Essa aqui é aquela peça. Foi R$3.000,00 aquela peça. Tipo, muito caro. Absurdo de caro. Muito caro mesmo. Tem uma outra peça aqui, ó. Que é uma pecinha de plástico, ó. Vem, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá só encaixado? Essa pecinha aqui eu mostrei lá no meu Instagram. É, ó. Ela sai daqui pra cá, é outra peça. Foi R$500,00. Uma pecinha de plástico aí bem pequenininha, mano. Vou tomar cuidado aqui, ó. Senão pode acabar aí, ó. Quebrando, trincando aí, né? Porque forçando não vai dar certo. Temos aqui a capa de roda dele, que chegou, graças a Deus. E tem mais coisa, né? Por exemplo, assim, ó. Tem essa peça aqui, ó. É a peça que vai ali em cima do capu. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocar a câmera aqui. Vou tentar mostrar pra vocês certinho, ó. Pra entender aí o que tá rolando aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo mostrar aqui certo, sim. Vai tipo aqui, ó. Faz assim. Assim. Acho que é assim. Ela não tem que ver assim. Posso quebrar ela. Pelo amor de Deus. Foi outra paulada, tá ligado? Foi caro. É a peça que faz mais ou menos isso, tá ligado? A do outro lado ali foi retirada por causa do encaixe do para-choque, por causa do capu que tá sendo alinhado. Mas essa peça aqui, ó, também veio e ela faz parte ali da parte de dentro do motor do carro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acredito que agora não vai ter mais dessas aqui pra eu mostrar pra vocês chegar. Aqui é uma peça antiga, ó. Tava no carro, quebrada, né? Veio aqui junto. Essa daqui é uma tampa que vai ali na frente, ó. Vai ser colocada ainda também, né? Ela deu uma arranhadinha ali. Mas, ó, ela vai tipo assim, ó. Eu acho que é assim que ela vai. Meu Deus do céu, o que que eu fiz ali, gente? Derrubei tudo. Já quebra, já. Fica mais 100 mil. Vou dar uma fechadinha aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui, né? Pra não macetar. Vou guardar aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. Mas de qualquer forma, mano, tô muito feliz. Porque o R8 tá ganhando forma de novo, hein, galera? Olhando assim, ó. Ele parece até que é branco, né? É, vai, moleque. Não sei que, velho. Cara, que isso aqui ficar pronto. Vou ficar muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Tipo, graças a Deus, a batida ali foi só do lado direito do carro. Ali do lado do farol, né? O carro, ele tá funcionando perfeito. Chavezinha aqui, ó. Alô, Tecar. É, fi. Vou colocar a chavezinha aqui pra vocês verem. Tá desmontada ali a porta. Vocês não sabem por quê. Porque pra tirar o retrovisor. Mano, se vocês souberem a resposta que foi dele pra tirar o retrovisor, vocês não têm ideia. A gente puxou o orçamento do vidro do retrovisor. Esse vidro aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse vidrinho aqui, ó. Ele ali. Esse. O espelho. Tá ligado? Quanto vocês acham que é esse retrovisor, galera? Sério. Comenta aí. Sabe quanto custa? 10 mil reais. 10 mil reais. Custa aquele vidro. Então, tipo, ele tirou com muita calma. Acredito que ele já não deixou nem aqui. Acho que ele guardou esse vidro. Tá aqui, ó. Tá aqui no consolezinho aqui, ó. Ó por que que é 10 mil reais. Olha atrás dele o jeito que é. Tem sensor, tá ligado? Cê é louco. Se quebra isso aqui, véio. É prejuízo, mano. Então vou deixar guardadinho aqui, ó. Quietinho, vai. Fica quietinho. Vamos dar uma ligadinha aqui no carro pra vocês ouvir o ronco. Lembrando aí, galera, que, ó lá. Esse alerta que tá dando aí na tela é um alerta ao limpador do para-brisa, tá ligado? O sonzeiro tá antena. É, o sonzeiro tá estrelando. Vamos ligar isso aqui. Tá, tá. Tá ligando, tá funcionando, tá ligado? Muito leve. Muito leve, cara. Não tem nem o que falar. Logo, logo, o Michel vai voltar com o escapamento portico, o escapamento dourado. Eu não vejo a hora, tá ligado, dessa nave voltar na minha mão, mano. Esse caminhãozinho aqui, esse volantão, né? Coisa linda, mano. Bancozão nervoso. Esse motorzinho aqui, né? Que, vou te falar, brabo demais, né? Mano, sem quantos mais é. Tô muito ansioso, vocês não têm noção. Logo, logo, o carro tá de volta. Vocês viram ali que falta muito pouco, né? Falta muito pouco. O que tá faltando ali agora é montar aqui o para-choque, o farol, o capu, alinhar tudo e começar a pintar. Esse farol aqui não tá conectado. Ele colocou aqui pra gente ver o jeito que tá o carro. Mas na hora que o bichão ficar ligado, vai ser desse jeito aqui. Mano, nossa, eu tô muito ansioso. Vocês não têm ideia. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo, eu trago mais novidades pra vocês. Fica ligado aqui no canal. Não perde nenhum vídeo. Tá saindo vídeo novo aqui todo dia, no meio-dia, no outro, seis horas da tarde. Então, deixa o sininho aí ativado, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E foi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto